Música Estamos aqui ao lado da Secretária de Educação do município de Ibiara, Jaudeci, que vai nos falar agora, a VPNTV, o que foi que o município preparou para o desfile de 7 de setembro deste ano? Inicialmente, o que representa essa data, na sua opinião? Boa tarde a todos, FDACIS, nosso prefeito Francisco Danival de Barros de Souza, a todo o povo ibiarense. Essa data é de suma importância e representa que devemos ter o espírito patriotismo, mas acima de tudo, é levar os nossos olhos para a educação. É chegado o momento de tirarmos o nosso povo do analfabetismo. Vamos juntos lutar por uma educação de qualidade em todo o nosso Brasil. Esse é o momento. Nós sabemos que as prefeituras passam por um momento de dificuldades, mas a prefeitura de Ibiara permaneceu com a sua tradição de realizar o desfile. Dentro das possibilidades financeiras do município, o que foi possível fazer em parceria com as escolas para que o desfile possa acontecer dessa maneira tão bonita? Juntamos as mãos, todas as escolas, a rede municipal, estadual, a rede privada. Contamos com a parceria de colegas secretárias de educação, a exemplo da cidade de Coremas e de São José de Piranhas, que estão hoje conosco aqui, abrilhantando o nosso desfile, para não deixarmos essa data passar em branco no nosso município. Ou seja, continuarmos com a tradição do 7 de setembro. Alguma novidade com relação ao simbolismo? O que é que mais importante foi possível preparar para este ano? Este ano o desfile cívico vem trazendo a música, a música que nos representa, a música que representa a cultura do povo brasileiro, a música que representa nossas origens. Então o desfile está belíssimo, com a música, com a cultura, envolvendo os nossos alunos. Muito bem, conversamos aqui com a minha amiga Jaudeci, secretária de Educação do município de Ibiara. Música 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 O vereador Doutor Bilinguim, com assento na Câmara Municipal de Vereadores do município de Ibiara, está aqui também no Palanque das Autoridades, acompanhando o desfile de 7 de setembro. Vereador, como o senhor está vendo a apresentação das escolas nesta noite? FDAC, estou vendo com muita alegria e vendo um desenvolvimento muito grande no nosso município, através do nosso prefeito Nenivaldo Barros e da nossa secretária de Educação. Um trabalho excelente, um desfile excelente. Eu acho que os pais dessas crianças estão muito satisfeitos com o brilhantismo desfile que está acontecendo no nosso município. Muito bem, conversamos com o vereador Doutor Bilinguim, com assento na Câmara de Vereadores. Música Música A cidade de Ibiara realiza na noite deste 7 de setembro mais um desfile cívico. Estamos aqui ao lado do prefeito Nenivaldo, que está acompanhando a passagem das apresentações neste momento. Prefeito, muito bonito. Como é que o senhor está vendo aí a apresentação das escolas aqui neste momento? É, com muita emoção, com muito prazer. É uma alegria imensa a gente estar podendo realizar um desfile tão bonito e ver a população tão satisfeita, o povo, os pais, as mães, as crianças, com muito prazer fazendo seus desfiles e as suas apresentações. É muito feliz hoje, na noite de hoje, muito feliz. Mesmo com as dificuldades que os municípios atravessam, e vocês prefeitos já têm declarado isso ultimamente, a prefeitura proporcionou estrutura para que as escolas pudessem desfilar. É, infelizmente, devido à crise, a gente poderia estar realizando hoje com muito mais estrutura, com uma melhor estrutura, com mais amparo para as nossas crianças e nossos adolescentes. Mas, como eu costumo dizer, a gente tem que fazer como pode. Então, o que a gente está podendo é isso, mas estou muito feliz em saber que o povo está nas ruas, recebendo com muito prazer o nosso desfile. É a VPN TV, o portal Vale do Penco, a notícias na cobertura do 7 de setembro no município de Ibiara. É a VPN TV, o portal Vale do Penco, a notícias na cobertura do 7 de setembro no município de Ibiara. É a VPN TV, o portal Vale do Penco, a notícias na cobertura do 7 de setembro no município de Ibiara. É a VPN TV, o portal Vale do Penco, a notícias na cobertura do 7 de setembro no município de Ibiara. É a VPN TV, o portal Vale do Penco, a notícias na cobertura do blindamento principalmente. É a VPN TV, o portal Vale do Penco. O que é isso?